Nos tempos antigos, quando o mundo estava envolto em mistérios e os deuses governavam o Olimpo, surgiu a história de Prometeu, o Titã que desafiou os deuses para trazer o fogo do conhecimento a todos os mortais. O destino de Prometeu se entrelaça com heróis e deuses, numa trama que desafia os limites entre a divindade e a humanidade. Prometeu, audacioso Titã, por que ousaste roubar o fogo sagrado que pertence aos deuses? Ó grande Zeus, rei do Olimpo, meu coração se compadeceu dos mortais perdidos na escuridão. Eu lhes dei o fogo para iluminar seus dias e acender a chama do conhecimento. Zeus, enfurecido, convoca uma assembleia divina para decidir o destino de Prometeu. Esse Titã ultrapassou os limites. Devemos puni-lo severamente. Mas Zeus, Prometeu quis trazer luz à humanidade. Será que não podemos ponderar sobre seu intento nobre? A compaixão não pode desafiar a ordem divina. Prometeu pagará por sua ousadia. Com a decisão tomada, Prometeu é acorrentado a uma rocha, onde sofre as consequências de seu ato desafiador. Hércules, em sua jornada, chega ao local. Prometeu, Titã, amigo dos mortais. Vieste em busca do fogo sagrado. Libertar-te-ei deste tormento. Hércules, herói destemido, tu és a esperança que eu antevi, que os deuses testemunhem tua nobreza. Hércules enfrenta a águia enviada por Zeus, que devora o fígado de Prometeu, repetindo-se a cada dia. Finalmente, com sua força sobre-humana, Hércules quebra as correntes que aprisionam Prometeu. Prometeu estás livre. Os deuses podem castigar, mas a compaixão prevalecerá. Hércules, tua coragem restaura minha fé na interligação entre deuses e mortais. Assim, a história de Prometeu e Hércules revela a dualidade entre a força divina e a compaixão humana, onde os destinos se entrelaçam em um épico que ecoará pelos séculos. Hércules, tua coragem restaura minha fé na interligação entre deuses e mortais. Apenas silêncio executivo e loucura minha fé na interligação entre deuses e mortais. Obrigado.